Fala caras, beleza? Não sei por qual canal você está vendo esse vídeo, mas se for pelo Hub Tecnologia e Negócios, prazer. Se for pela turma de TI, você já nos conhece há um bom tempo. Caras, vídeo direto ao ponto. O intuito dos nossos canais, principalmente do Hub Tecnologia e Negócios, o nome já diz Tecnologia e Negócios, é trazer para vocês negócios, como vocês gastarem menos para adquirir bons produtos ou como vocês conseguirem também, ó, um dinheirinho a mais. Galera, eu estava dando uma zapeada aqui no Kaboom pra trazer boas promoções, lembrando que eu não ganho nada por isso. Se vocês comprarem pelo nosso link da Amazon, que às vezes pode estar num preço melhor, às vezes empata, às vezes pior, a gente ganha alguma coisinha. Pelo do Kaboom eu não ganho nada, mas o importante é que vocês assistam esse vídeo, ajudem a gente aí a crescer e eu trago sempre promoções pra vocês. Galera, zapeando os headsets do Kaboom, que diz que está com promoção de 15% de desconto, ao você clicar na segunda página, você encontra duas dessas promoções. Aí eu vou falar pra vocês o que está bom e o que não está. Vamos lá. Cloud Stinger Core. Caras, Cloud Stinger, desculpa, Cloud Stinger, não é o Core, é o Cloud Stinger tradicional, 50mm, com aquela estrutura deles boa, só que não um microfone que não é flexível, mas em compensação é muito legal. Dizem que dá um pouquinho de cross-talking, dá pra ouvir no microfone o que é falado no headset, aí vocês têm que dar uma olhada, tá? Mas, putz, até o meu aqui, Ravitch, às vezes dá um pouquinho. Caras, a questão toda é, esse headset é muito legal, a espuma do meu durou um bom tempo, eu tive o Cloud Stinger Core, que é em espuma, é em tecido, prefiro, esse é em corino. Durou um bom tempo, mas também depois que quebra pra você comprar, é quase o preço do dispositivo. De qualquer forma, na versão Open Box, ele está R$ 270,00 no Kabum. Manos, já mostrei aqui vídeo no canal em que ele estava R$ 199,00, meu Deus do céu, essa promoção só apareceu esse ano e uma vez ou duas ano passado. Caras, esse headset a R$ 200,00, ele está num preço maravilhoso, tá? Compre. Caras, headset gamer Ravitch, como vocês podem ver, é o que eu estou usando. Manos, esse som não é dele, tá? Esse som é de um HyperX Quadcast, com configurações pra ficar com o som perfeito, eu tenho um vídeo no canal onde eu ensino a fazer. Porque mesmo o Quadcast, se você não estiver num local apropriado, com isolamento acústico, meu, ele pega ruído de tudo que é lugar. Peido, sopro, meu filho brincando na sala, com a configuração certa ele fica impecável, tem um vídeo no canal onde eu ensino a fazer isso. Só que o mais importante, headset Ravitch por R$ 166,00. Caras, se vocês me perguntarem, não tem diferença e ainda acho a estrutura melhor desse aqui como desse aqui. Ambos eu uso numa placa de som da HyperX e a qualidade de áudio e vídeo é de áudio e microfone é a mesma. Se aqui perde, é pequenininho, quase nada. E, manos, prefiro esse aqui, tem uma estrutura que pra mim é melhor, mais flexível. O cabo é de tecido, enquanto aqui o cabo é de borracha. O microfone é destacável aqui, não é? Então, na boa, eu compraria esse suave por R$ 168,00. Gostou da dica? Deixa teu like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários qual deles você prefere.